Eu fui já para Seattle, já fui para Tacoma, em geral Estados Unidos. Então assim, teve várias passagens dentro de meses, nessa ordem aí. Quando eu estava estudando, eu fiz intercom, foi muito legal. E eu também tive algumas passagens profissionais, onde eu tive que fazer a parte de produtos. O pessoal agregou demais, mas vocês não tem noção de quanto vocês podem estar agregando para uma vida profissional, como também para a vida pessoal. Profissional, eu posso falar para vocês que em uma das viagens eu voltei já com outro tipo de emprego. Bem interessante isso, uma outra oportunidade. Abre o seu leque, abre sua mente para outras culturas, é bem interessante. Vai em frente, só isso. Let's go!